Abertura Que Jesus preparou para mim Um país de eterna riqueza Onde a vida jamais terá fim Quando o mar do tempo passa Mais depressa me quero estar Ao ouvir silenciar o servido Meu Jesus, eu quero abraçar É, só aguardo arrematamento Pra subir a qualquer momento E deixar tudo que é da terra Oh, tô seguindo em minha estrada E não vou desistir por nada Hoje eu sei que é o céu que espera E não vou desistir por nada Ouço a voz do Espírito Santo Como brisa suave a soprar Com minha alma cansada ele fala Sou teu guia e vim te ajudar Oh, você, mas vem vir comigo Que ela está bem logo ali Quando envio o Jordão para os pares E de terna irá suir Ei, só aguardo arrebatamento Pra subir a qualquer momento E deixar tudo que dá pena Oh, tô seguindo a minha estrada E não vou desistir com nada Pois já sei que é o céu que espera Ei, só aguardo arrebatamento Pra subir a qualquer momento E deixar tudo que dá pena Oh, tô seguindo em minha estrada E não vou desistir com nada Pois já sei que é o céu que espera Aleluia, glória a Deus